Ministério Público Federal, termo de declaração número 80. No dia 18 de maio de 2017, às 14h34min, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro, Scar Magnani, portaria PGR MPF nº 193, de 7 de março de 2017. Como pareceu o Sr. Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador de Estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrazópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nº 2020-025-SSPPR, escrito no Cadastro de Pessoa Física, sobre o nº 335-903-119-91. Grau de Instrução Superior Completo, residente da Avenida Brasília, nº 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045-020. Acompanhado por seu advogado, Délio Lins e Silva Júnior, escrito na OAB DF 16649, no interesse e confundamento da notícia de fato nº 1-00-0000-019-99-2016-15, em trâmite perante a Procuradoria Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 80. Vantagens oriundas, digo, das vantagens oriundas da construtora Apuí via pagamento co-out. Que no ano de 2012, o declarante foi procurado pelo seu chefe de gabinete, Silvio César Correia Araújo, o qual solicitou, o qual informou na ocasião ter sido procurado pelo proprietário da construtora Apuí, Leonir Romano Bajo, o Pampa, o qual afirmou ter créditos a receber da construtora Coalte, que por sua vez tinha créditos a receber do governo do Estado, que dessa forma, se o governo pagasse a Coalte, a construtora Apuí conseguiria receber seu crédito. Que Silva informou ao declarante sobre tal situação, momento em que o declarante sinalizou de forma positiva os pagamentos da Coalte, desde que a construtora fizesse um retorno em cima de cada pagamento que o Estado efetuasse, e que o declarante determinou que Silvio assumisse tantas tratativas desses pagamentos, bem como o recebimento das propinas recebidas pela Apuí, que acredita que o Estado tenha pago em torno de R$ 18 milhões a R$ 20 milhões para a Coalte, em quatro pagamentos ao longo dos anos de 2012 e 2013, sendo que, de retornos, a construtora Apuí repassou para Silvio Correia um montante aproximado de R$ 4 milhões e R$ 500 mil, que os valores foram repassados pela construtora Apuí por meio de diversos cheques da própria construtora, que foram entregues gradativamente na medida em que eram feitos os pagamentos pelo Estado em favor da Coalte, que se recorda que desse montante o declarante pagou parte da dívida que tinha com o Valdir Pirano, valor de R$ 1 milhão, tendo provavelmente repassado a ele parte dos cheques recebidos da construtora, que o montante de R$ 500 mil o declarante pediu para a Pampa entregar diretamente para o deputado estadual Pedro Satélite, não sabendo o declarante a forma como foi entregue esse montante, que o declarante acredita que o valor de R$ 2 milhões tenha sido entregue para o empresário Avilmar Araújo, que não se acorda, contudo, se foi o próprio declarante quem fez a entrega ou se pediu para alguém o que fizesse, que também não se recorda por qual meio foi feito o repasse, sendo que, sendo possível que tenha sido feito por meio de cheques da construtora Pui, que se recorda que o valor de R$ 1 milhão foram entregues a Silvio mediante vários cheques da construtora Pui, as quais foram usadas para pagamento de débitos diversos, não sabendo o declarante precisar quais débitos foram quitados com esse montante. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 15 horas e 13 minutos do dia 18 de 5 de 2017, e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Procuradora da República, matrícula 1142, portaria PGR-MPF 193, de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo, Silvalda Cunha Barbosa, declarante, Délio Lins e Silva Júnior, advogado, ABDF 16649, Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal, Giovana Silva de Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383, Adnadeu Oliveira Omote, agente de Polícia Federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração, lido há pouco, de modo voluntário e espontâneo, e estive acompanhado de meu advogado constituído por todo o período, e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando o meu direito constitucional ao silêncio. Legenda Adriana Zanotto